Alô amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar o painel econômico da América Latina e Caribe. Isso porque recentemente foi divulgado um documento da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, um organismo das Nações Unidas fazendo alertas para os riscos de uma desaceleração bastante dura na região, na economia da região e também fazendo uma série de recomendações para que a crise mundial não afete tanto essa região e ela possa sair de forma mais integrada e mais cooperativa dos desafios que são colocados no horizonte. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o doutor Carlos Mussi. Ele é economista e é o diretor do escritório da CEPAL aqui no Brasil. Participa do programa a jornalista Tânia Hormann. Doutor Carlos Mussi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Inicialmente nós gostaríamos que o senhor nos dissesse algumas poucas palavras sobre o que é a CEPAL, quando ela surgiu e qual é a sua função. Bem, a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas. É uma das cinco comissões regionais que a ONU tem. Ela tem o equivalente da CEPAL para a África, para a Ásia Pacífico, temos uma para o Oriente Médio, África e uma ainda para a Europa. Elas surgiram logo depois do pós-guerra para ajudar a coordenar os esforços de reconstrução e desenvolvimento naquele período. A CEPAL foi criada em 1948 e se destacou muito nos anos 50 e 60 ao trazer um pensamento da região, ou seja, um pensamento latino-americano de entendimento de como é o nosso desenvolvimento, quais são os nossos desafios e alertando que receitas únicas, tanto as nossas como as que vêm de fora, não são sempre aplicáveis para todos os países. E que, principalmente, a estrutura das economias tem que ser estudada, a história, a sociedade e, portanto, como estamos voltando antes de chamar, desenvolvimento requer uma visão integrada. Em um recente documento chamado Estudo Econômico para a América Latina e Caribe 2012, apresentado em uma das reuniões recentes da CEPAL, há um alerta, uma previsão de que haverá uma desacelerização muito grande das economias, em razão, inclusive, dessa conjuntura de crise internacional. As projeções estão apontando aí o que era 3,2%, o que era 3,7%, agora é uma... 3,2%. 3,2%. Quais são os fatores que determinam nessa projeção em queda? Bem, a região conseguiu sobrepassar ou passar a crise emergencial, como eu chamo, de 2008, 2009, relativamente bem. Ela teve um impacto em 2009, mas em 2010 voltamos a crescer a mais de 4%, e alguns países, como o Brasil, tendo recordes de recuperação, de crescimento. No entanto, a crise internacional é uma obra em aberto, infelizmente. Ou seja, ela continua com seus diferentes capítulos, dramáticos ou não, incertos, acontecendo na Europa, também nos Estados Unidos, com um pouco mais de otimismo, e a Ásia também se ajustando a essa conjuntura, a essa quase nova estrutura da economia internacional. Claro que isso vai, aos poucos, refletindo na região, principalmente através do seu comércio exterior, e também por uma certa dificuldade de como entender essa nova economia mundial. Ou seja, temos um momento de expansão do crédito, da liquidez internacional, mas com muita incerteza, quer dizer, há capital para investir, mas, ao mesmo tempo, não há comércio, não há demanda, não há necessidade de produtos. Doutor Carlos, e num primeiro momento da crise internacional, o aquecimento dos mercados internos foi um recurso importante, que compensa, até certa medida, a queda dos preços no mercado externo para exportação. Mas é através dessa queda de preço no mercado externo, vamos dizer que a crise externa se transfere para dentro dos países da nossa região, não é isso? É, o primeiro momento foi queda nos preços e também queda na quantidade demandada. Quer dizer, em 2008, 2009, você praticamente teve uma paralisação. Em 2010, 2011, você tem uma certa recuperação de mercados emergentes. A China volta a crescer rapidamente, o próprio Brasil, vários. E isso, claro, é um resultado, como você colocou, da expansão do consumo interno. E que, por sua vez, tem os seus reflexos nas demandas por matérias-primas, que é a nossa grande matéria de produtos de exportação. O problema agora é que os mercados vão se ajustando. Quer dizer, a China está se desacelerando, a Europa não cresce, os Estados Unidos estão numa parada vendo o que vai ser com a decisão da eleição presidencial, que tipo de política econômica vai ser executada. A própria região tem países que têm ainda espaço para políticas anticíclicas, outros já estão limitados. Só interrompeu, senhor, porque na nossa região, esse recurso de explorar o mercado interno foi mais ou menos padrão para todo o bloco. Foi. Com alguma diferença entre o item consumo e investimento. Alguns países, você vê que o esforço foi muito mais na área de investimento, de infraestrutura ou de produção até de commodities, não tanto o consumo. O campeão aí de crescimento nos últimos anos tem sido o Panamá. E a pergunta é por que o Panamá? Porque eles estão quase refazendo o canal do Panamá. Então, é uma grande obra de infraestrutura. Você tem outros países, até mesmo Bolívia, Peru, que têm grandes projetos ou de infraestrutura pública ou de infraestrutura relacionada aos seus mercados de exportação, minérios, em geral, no caso do Peru. Tem uma certa recuperação de infraestrutura na área de petróleo. E tem até também, no caso do Chile, que também, infelizmente, teve a coincidência do terremoto, que também teve que fazer uma grande investimento em recuperação de sua infraestrutura. Então, a região, vamos dizer, se viu-se para dentro, usando o termo antigo da Cepal. Mas, claro, com alguns mais para investimento, outros mais para consumo. No nosso caso, mais consumo. Desculpa, Beto. Imagina. Com esse panorama internacional sombrio, incerto e, às vezes, adverso mesmo, aqui, as características das economias latino-americanas têm suas diferenças. Algumas são mais afetadas do que outras. Quais são as mais afetadas? Bem, aí depende qual é o seu vínculo dentro da economia internacional. Quer dizer, o México e a América Central dependem muito de como é o comportamento dos Estados Unidos. Você tem economias de recursos naturais, Peru, o próprio Chile, que depende de um mix entre, hoje em dia, Estados Unidos e Europa, mas muito Ásia. Vocês têm países como o Brasil e a Argentina, com certa diversidade nos seus mercados, seja de recursos naturais e até de produtos manufaturados. Então, também, ele depende de como está o resultado da China para minérios de ferro, como também ele depende, aí é dentro da América Latina, de suas exportações manufaturadas para os demais países. E, por último, a gente nunca pode esquecer o Caribe, que talvez é o que é mais afetado por suas relações ainda com a Europa e também porque o seu principal fator, vamos dizer, de produção é o turismo, é o que movimenta muito. Então, a queda no turismo, tanto europeu ou norte-americano para a região, impacta muito aquelas pequenas economias. O senhor tem falado das diversas fases dessa crise, e a nossa região tem respondido a diferentes adversidades. Qual é o balanço que o senhor faz nesses últimos anos, da capacidade da região de se recuperar e qual a perspectiva futura? Eu acho que, primeiro, a região pôde efetivamente, pela primeira vez, fazer políticas anticíclicas. Ou seja, a origem da crise não era a América Latina, nem ela tinha um impacto dentro do motor da crise. Outra perspectiva, né? Ou seja, temos que lembrar que agora, em setembro, comemoramos ou lembramos 30 anos da crise da dívida externa nossa. Então, nós aprendemos muito. Tem uma relação muito interessante que a Cepal sempre coloca, é que a crise da dívida externa fez com que nos levasse cerca de 11, 12 anos para que o PIB per capita da região recuperasse o seu valor antes da crise. No entanto, a proporção de pobres na região levou quase 24 anos para recuperar o que era antes de 1980, que já era elevado. Ou seja, era algo como 47% da população. E isso só, a gente subiu para mais disso e só voltamos a cair em cerca de 2004. E hoje está numa queda violenta, desde 2004 até 2012, 2011. Então, essa é, primeiro, a região aprendeu um pouco as lições, não era a causa. E, por último, ela estava vindo de um período de crescimento muito estabilizado. O que quero dizer é isso. Ela havia um crescimento onde o setor externo estava gerando superávites, a região pôde acumular reservas como quase um fator de seguro. E, internamente, havia uma gestão, vamos dizer, mais responsável em termos das contas públicas e do próprio setor privado. Então, não havia nenhum sobreendividamento, seja o setor público ou o setor privado. Então, veio a crise, tinha espaço para fazer coisas. Tinha espaço para fazer investimento público. Tinha espaço para o setor privado buscar até se endividar o dado. Porque essa é uma crise internacional meio sujente. Porque ela é uma crise de comércio, de produtos, mas com muita liquidez financeira. Então, há uma possibilidade de se financiar bons projetos. Então, a região conseguiu aprender. Então, o problema é que há limites para tudo. Ou seja, quanto é que a região pode utilizar desses mecanismos? Ela acelera o consumo, mas pode vir pressões de demanda, surgir inflação. E, portanto, eu tenho que reagir via política monetária, uma política fiscal, como foi o caso do Brasil no final de 2010 e início de 2011. E isso também fica muito difícil se você tem uma pressão de queda de taxa de juros internacional. Como é que você gerencia isso? Tem países que nem têm espaço muito para endividamento. Tem países que têm armadilhas, que eles mesmos colocaram, que são países dolarizados. Seria o caso do Equador? Equador e El Salvador. É o Salvador. E Panamá também. São os três dolarizados atualmente. Ou países que têm as suas nuances dependendo do produto de sua exportação. O petróleo, que é o caso de Venezuela, e Trindade e Tobago. Quer dizer, vai junto com o ciclo de preço desses produtos. Muito sensível ao mercado externo. Sim, mercado externo. Então, a região é capaz. O problema é que, como a crise internacional se prolonga, o poder de fogo desses instrumentos ficam cada vez mais limitados. Novos instrumentos vão ter... É, e aí a Cepal, também num outro documento que lançamos em agosto, no nosso período de sessões em El Salvador, chama o que agora é a mudança estrutural para a igualdade. Uma visão integrada para o desenvolvimento. Por quê? Aqui estamos falando muito da crise. Mas também tem um outro resultado muito importante dos últimos anos da América Latina. Que é uma região que ainda é muito injusta, mas melhorou. Ou seja, seu índice de pobreza se caíram de uma forma muito forte e a desigualdade em quase todos os países da região caiu. Alguns mais, outros menos. Em boa medida, graças à aplicação de políticas anticíclicas e, digamos, de uma certa rebeldia econômica frente a algumas políticas clássicas anteriores. É, isso não só no momento de crise, mas até antes. Quer dizer, quando eu falei que a região tinha uma certa maior responsabilidade, ela também tinha uma maior responsabilidade junto aos seus cidadãos. Então, esse movimento já acontecia antes da crise. Já, então você tinha movimentos de proteção social na região sendo consolidados. Quer dizer, o Bolsa Família, oportunidades no México, o Chile também tem um forte programa de proteção social. Valorização do salário em vários países. Isso, em vários países, mas isso foi um mecanismo muito brasileiro. Então, a região conseguiu colocar para a população, não somente uma melhor condição econômica, que é a da pobreza, mas a perspectiva de uma certa igualdade. Aí é o que entra essa frase. Tanto que em 2010, o documento que nós apresentamos na reunião aqui em Brasília, que fizemos, era a hora da igualdade. Ou seja, é uma hora também das sociedades latino-americanas corresponderem à titularidade dos direitos de sua população. Eu gostaria de apresentar aqui um quadro, alguns dados para que o senhor comentasse. A Cepal estima que a Argentina e o Brasil, que tem um peso considerável dentro do PIB ponderado da região, terão um crescimento menor que o resto dos países, de 2% a 1,6%, respectivamente. O que explica a maior parte da redução do crescimento da região para 2012, comparado com 2011, quando registrou 4,3%. Como comenta essa previsão do impacto da dupla Brasil-Argentina sobre a região? Bem, o impacto é porque são duas das maiores economias da região. Quer dizer, o Brasil provavelmente é uns 40% e a Argentina os outros 10% ou 15% ou algo assim. Bem, essa desaceleração dos dois países é um pouco a história que estávamos conversando agora há pouco. Primeiro, um certo esgotamento das medidas anticíclicas e também um confronto com certas realidades locais. Eu creio que aqui no Brasil nós estamos num momento de transição muito importante, ou seja, estamos reestruturando a nossa estrutura de taxa de juros, reestruturando a nossa relação de consumo. Também o ciclo de crédito já estava se esgotando no sentido que as pessoas tinham que começar agora efetivamente controlar e ver qual é a sua capacidade de pagamento, não era só a sua capacidade de endividamento. E no caso da Argentina, alguns desafios sobre sua infraestrutura e sua gestão e sobre suas opções de política econômica. Então, essa desaceleração, vamos dizer, é um pouco resultado do esgotamento, mas também de uma certa gerência de tentar manter uma continuidade desse crescimento. No próximo bloco, a agenda econômica vai comentar aqui os problemas relacionados às turbulências internacionais e também os seus impactos nas políticas de emprego na região. Continuem com a gente.